Bora aprender a fazer essa delícia que é um escondidinho com massa de batata Isso mesmo que você ouviu, a massa gente é de batatinha Aquele purê de batatinha sabe? Fica uma delícia Então bora aprender a fazer essa maravilha Bora começar pessoal amassando 3 batatas grandes e bem cozidas Eu cozei na panela de pressão, descasquei e estou aqui amassando com o próprio garfo mesmo Agora em uma panela no fogo você vai colocar 2 colheres de margarina E vai deixar essa margarina derreter bem derretidinho para a gente poder preparar o nosso purê Esse é o ponto da margarina, agora a gente vai adicionar aqui toda a nossa batata amassada Vamos colocar toda aqui Bora adicionar também meia xícara de leite E vamos misturar tudo isso, deixar a mistura bem homogênea O famoso purê tradicional aí, tá bom? Se você quiser colocar sal, quiser acrescentar alguma outra especiaria, pode adicionar, tá bom? Eu não vou colocar sal porque o recheio já tá bastante salgado Então eu quero um equilíbrio, então eu vou só finalizar aqui essa mistura Agora a gente vai pegar o outro lado, então eu vou fazer o outro lado Vamos colocar uma travessa e vamos colocar uma quantidade bem boa aí de massa, de purê E a gente vai espalhar bem espalhado na travessa Pode colocar uma quantidade bem generosa no fundo Porque por cima vai ser só aquela camadinha leve porque a gente vai colocar queijo Então taca purê aí no fundo pra ficar um forrinho bem legal, tá bom? Agora é hora do recheio, gente Eu tô usando frango desfiado Esse frango já tá cozido, temperado Eu dei uma desfiada bem grosseira nele Vou colocar também presunto e queijo Mas o recheio você pode usar o que você quiser Eu não mostrei a parte do recheio porque a ideia é você fazer aí com o que você tiver Com o que você quiser, mas se vocês quiserem eu posso trazer depois um vídeo só com recheios, tá bom? Deixa aqui nos comentários E aí eu vou colocando o recheio aí e espalhando pra ficar tudo bem misturadinho, bem gostoso E agora a gente vai colocar o restante do purê bem espalhado aí pra poder cobrir E realmente esconder todo o recheio, né? Porque a nossa receita é o que? Um escondidinho Então a gente vai esconder todo o nosso recheio aí com o restante do purê E agora a gente vai colocar o recheio aí com 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 o recheio aí Olha só, gente, esconde aí, dá uma escondidinha de leve e agora a gente vai colocar queijo, tá bom? Queijo mussarela que eu tô usando, vou jogar umas fatias de queijo mussarela aí por cima pra dar uma gratinada e um sabor. Vou finalizar com orégano e vou levar ao forno, gente, pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos ou até derreter aí a sua mussarela, tá bom? É só o prazo de derreter o queijo e dar uma gratinada e olha só como que fica após os 25 minutos de forno, fica essa maravilha, gente, isso é muito gostoso, sério, façam, apenas façam aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado, se gostarem deixa o like, se inscreva no canal, super beijos e até a próxima receita, tchau!